Times brasileiros que tem os escudos copiado ou até mesmo nome. Corinthians do Alagoas que copiou o de São Paulo. Só a bandeira que diferenciou. Botafogo da Paraíba e Botafogo do Rio de Janeiro. A diferença desse da Paraíba é que a estrela é vermelha. Kawasaki copiando o Grêmio. Esse é do Japão. Eu achei que Kawasaki era uma marca de moto. É Kawasaki Frontiler. Internacional de Santa Maria do Rio Grande do Sul teve que copiar o Grande Inter. Santos do Amapá com a cópia genérica. O escudo ficou mais espremido. Ferroviário do Ceará copiou o São Paulo. Até as estrelas estão querendo copiar. Comercial de Alagoas copiando o Coritiba. E trocou o Branco pelo Amarelo. Guarani de Juazeiro copiando o Esporte. O Leão está com as pernas mais encolhidas. São José de Porto Alegre copiando o Juventude. Em vez do Verde é o Azul. Palmeirinha de Porto Ferreira. Sua inspiração foi o Grande Palmeiras. Guarani de Porto da Folha Sergipe. Copiando o Goiás. Flamengo do Piauí copiando.